Hoje eu vou fazer o ASMR com a minha avó, ela não entende muito bem o que é ASMR, mas ela aceitou fazer, então vamos lá. Tchau, tchau, tchau. 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 2, 3, 4, 4, 4, 4 Bom, pessoal, esse foi um vídeo de ASMR com a minha avó, tá? Tchau, avó! Tchau, avó!